A Prefeitura de Xinguara convida toda a população para participar de um bazar que será realizado no dia 13, às 18 horas, na Praça da Prefeitura. Com o objetivo de apresentar e comercializar as peças de MDF que foram confeccionadas no CAPES pelos usuários e familiares. Venha prestigiar nosso trabalho. Sua presença é muito importante. Participe! Secretaria de Saúde, Prefeitura. Xinguara, a gente faz.